As estradas na região de Bauru cortam importantes áreas de cerrado. Por conta disso, os atropelamentos de animais silvestres acabam se tornando frequentes. De janeiro a junho deste ano, chamaram a atenção os acidentes envolvendo onças. Foram cinco, quase um por mês. Para tentar reduzir o número de mortes de animais, ao longo de todo o trecho da SP-225, a rodovia João Batista Cabral Renó, estão sendo construídas passagens de fauna. As estruturas de concreto são construídas após a duplicação da rodovia e têm o objetivo de conduzir os animais a uma travessia segura. Para a instalação, são estudados os principais pontos onde essas passagens devem ser instaladas. Esses estudos nos levam a entender melhor essa passagem dos animais, a incidência dos atropelamentos, os pontos mais críticos. E o tipo de animal que se utiliza dessas travessias. E através disso, a gente faz uma escolha e uma alocação dos pontos, aqueles que devem ser utilizados pelos animais. Mas apenas a passagem de concreto não é suficiente. Todo o entorno precisa ser preparado para que os animais sejam direcionados à travessia. E o trabalho não pode ser interrompido depois da construção. Segundo o diretor do Zoológico Municipal de Bauru, é preciso que as passagens sejam constantemente monitoradas por causa das mudanças nas paisagens ao longo das rodovias. Quando você modifica a cultura que você está tendo ao lado dessa rodovia, você vai mudar as espécies animais que vão habitar aquele local. Então, muitas vezes, uma passagem dessa pode ser efetiva nesse momento, mas com o passar dos anos e com a mudança dessa passagem, ela pode deixar de ser efetiva para as novas espécies animais que vão utilizar esse local. Por isso é importante não só a construção dessas passagens, mas o monitoramento efetivo para ver se a passagem está correspondendo à necessidade da fauna que habita aquele local. Até o ano que vem, a expectativa é de que sejam entregues sete passagens como essa no trecho da SP que corta a região de Bauru. Além dessas passagens, a tecnologia pode contribuir na redução de acidentes com animais em rodovias. Um aplicativo para celular foi desenvolvido para mostrar os trechos em que essas travessias são mais comuns. É o sistema Urubu, criado pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Por meio de um aplicativo baixado de graça no celular, é possível enviar a localização e as fotos de acidentes com animais silvestres. Todas as informações vão para um banco de dados que orienta pesquisadores em ações para reduzir acidentes. Para Luiz Pires, o aplicativo acaba sendo um complemento às passagens de fauna, mas com o diferencial de ter um alcance maior e ser capaz de mobilizar a comunidade. Quando a gente pensa no número enorme de pessoas que todo dia estão em viagem pela malha viária no nosso país, é de extrema importância que a gente possa oferecer uma ferramenta onde a sociedade possa ajudar os pesquisadores a definirem quais são esses animais, aonde eles estão sendo atropelados e se realmente essas passagens de fauna que estão sendo feitas, se elas estão atingindo o seu objetivo, ou seja, de oferecer uma chance dos animais atravessarem essas rodovias sem ser atropelados. Por isso, o zoológico municipal já se prepara para orientar os visitantes sobre o uso do aplicativo, mas na visão do diretor, as ações de conscientização deveriam ser ainda mais abrangentes. Isso passa pela educação da população, que ela tem que entender que hoje, para algumas espécies, o atropelamento é uma das causas da extinção local de muitos animais. E outra coisa é que os motoristas, quando eles vão fazer a sua formação, para que ele possa, então, ser habilitado a estar à frente de um automóvel, ele tem, então, dentro da sua formação, uma parte específica sobre os cuidados com relação à fauna que atravessa as nossas estradas. Infelizmente, hoje, nessa formação, a única coisa que ele tem é de identificar que uma placa com um animal desenhado, e quer dizer que é possível que naquele local ocorra a travessia de animais, mas nada mais além disso.